Fala galera, estou aqui para mais um vídeo do canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Finalmente! Ah, Timinuccio, não faz merda nenhuma. Mano de nube! Mano de nube! Mano de nube! Sexy for chance to dream. For the win! Sandstorm! Oh, chill. Good night. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Oh, meu Deus! Woo! Relax! Sandstorm! Não funciona! Ah! Deireio Eu estou ficando com ele todo o tempo Eu já disse que o Wermito falou e foi